Olá, meus girassóis, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui a sua cigana de luz no nosso encontro marcado, no nosso vídeo extra, na verdade. Nossos encontros marcados, todos sabem, às quintas e aos domingos, mas eu sempre trago um vídeo extra e vim trazer agora nessa terça-feira, 8 de outubro de 2024, conteúdos que vocês pedem. Hoje eu tô meio atrapalhada da cabeça, porque a minha caramelo resgatada, eu não tenho 54 cães aqui, tá? Aqui na minha casa são 10 animais no total. Ela é resgatada e ela é bem velhosa e ela amanheceu bem dodói, né? Então eu tava até agora lá com ela, meu marido ficou lá, ela tá tomando soro, fazendo exames e ela se ligando, ela fica meio triste, né? Mas vamos nos focar aqui. Eu, vamos lá, Guilherme Costa Boulos, nascido em 19 de junho de 1982 em São Paulo. Por sinal, mora no bairro do Campo Limpo. É, bairro do Campo Limpo, pra quem não sabe, tem muitos artistas que saíram do hospital, ó, do bairro do Campo Limpo. Uma moça que eu já fiz vídeo sobre ela aqui, Sidney Magal, mora no Campo Limpo, o maior, o maior, o maior, que faz aqueles trabalhos em artes, ele foi o maior do mundo, como que o nome dele, esqueci, mas ele faz artes, né? Não é pichação, não, faz artes, ele trabalhou até nos Estados Unidos, também mora no Campo Limpo até hoje, vamos que vamos, né? Eu fiz, tá? Eu fiz um resumo aqui pra vocês, eu vou tirar através das cartas, ver o que os nossos mentores podem nos revelar através da espiritualidade de luz sobre o bônus. Mas eu fiz, segundo a astrologia cabalista, um resumo pra vocês aqui, bom, ele é político, professor, psicanalista, né? Escritor e ativista, psicanalista, que é a energia que eu tô sentindo, porque todos sabem, eu puxo a energia da pessoa antes de começar a filmar, já estou com a energia, já consigo saber bastante sobre ela, tá? E ele tem um quê, o Guilherme Boulos, ele tem um quê de, não é transtornos mentais, mas ele tem propensões pela energia que eu sinto a ter síndrome de pânico, depressão, eu sinto isso pela energia dele, tá? Mas aqui, né, segundo o que eu pedi pros nossos produtores puxar, porque eu preciso da energia, preciso dos dados da pessoa, né? Ele é professor, é um homem muito inteligente, eu sinto sim, um homem muito inteligente, tá? Isso eu estou falando pela energia que eu estou sentindo, tá? Bom, segundo a neurologia cabalista, ele tem sol em gêmeos e também sol na casa 3, mercúrio na casa 3. Bom, isso indica também que ele tem boa comunicação e bom poder de persuasão, então, realmente, pra ser político, tem que ter, saber se comunicar muito bem, por isso que ele, inclusive, foi professor, trabalhou, não sei, mas aqui tá como professor, né, escritor e ativista. Ele tem acidente em Ares, com a tela da mulher dele, e regente em Marte, o Marte e Sol, na casa dele, está em queda, tá? Inclusive, tá no lado 7, na casa 7. O Marte tem a ver com impulsividade, então, às vezes, mesmo sendo um homem muito inteligente, como eu sinto pra energia aqui do Guilherme Boulos, mesmo ele sendo um homem muito inteligente, ele pode agir com impulsividade em algumas situações, e isso pode colocar a credibilidade dele a perder, tá? Inclusive, Marte, agora, né, ele vai ter dificuldades em relação às pessoas, ao eleitorado dele, tá? Ele chegou ao ser um noturno, mas ele tem que tomar muito cuidado com a impulsividade dele, porque ele pode por muita coisa a perder, agora, no final, na reta final, onde vai se decidir quem será o prefeito de São Paulo, tá? Olha, Netuno passando na casa 12 com Saturno, leva também ele à propícia depressão, tá? Então, tem a ver com a energia que eu sinto dele, ele tem que ter muito cuidado, porque o fator psicoemocional mexe muito com a gente, e ele tem uma tremenda propensão, não é leve, não, tanto eu vejo pela numerologia cabarista, como pela energia dele, que eu sinto aqui, a vela da letra bem baixinha, bem oscilante, bem chorosa, com algumas fumaças negras, então, ele não tá no 100%, não, talvez essa eleição esteja deixando ele muito ansioso, né, pode ser, claro. Bom, vamos lá. Segundo a numerologia, agora não mais a psicologia cabarista, segundo a numerologia cabarista, ele entrou agora em junho, no ano pessoal 6, pois é, não é um ano para grandes vitórias, não é um ano negativo também, tá? Mas é um ano regido, por busca de equilíbrio, de harmonia, altos cuidados, aí que entra, eu sinto, já posso falar com precisão, tanto pela numerologia cabarista, como a psicologia cabarista, e pela energia que eu estou sentindo antes de abrir as cartas, ele já deve estar entrando no quadro depressivo por excesso de pressão, tá? Por excesso de pressão. Então, inevitavelmente, ele vai precisar de um tratamento a nível profissional para ajustar isso aí, tá? E ele está, um ano desde junho, só vai mudar isso, não no final do ano, mas no próximo aniversário dele, que ele também vai entrar no ano delicado, que é o ano 7, o ano que vem, mas vamos falar desse ano, tá? É um ano também para fechar ciclos, pode ser ciclos em relação à política, em relação a conflitos, conflitos internos também, tá? Mas também é um ano voltado para trabalhar em equipe, isso não quer dizer que ele pode trabalhar necessariamente como prefeito ou não, mas é um ano propício para isso. Mas, pelo que eu vi aqui, com a energia que eu estou sentindo do Guilherme Boulos, tá? Mediante a astrologia cabalista e a numerologia cabalista, não é um ano muito propício para ele se eleger, embora ele tenha chegado no segundo turno, mas, vamos ver através dos nossos mentores de luz, lembrando, eu sempre estou aqui de forma totalmente sim, apesar de ser mãe dos girassóis, eu sempre estou aqui de forma totalmente voluntária e imparcial, eu simplesmente repasso através da minha sensibilidade, através das cartas que eu tiro na frente de vocês, o que a espiritualidade de luz me permite ver e revelar no momento. Não esquece de deixar também o seu comentário com a sugestão para o vídeo agora no nosso encontro de quinta-feira, tá bom? Vamos lá. Dois baralhos. Que vergonha, né? Olha o estardo do óculos da cigana. É que eu uso o óculos somente para leitura. E eu tenho um óculos em cada parte, né? Aqui, né? Onde eu... O parte que eu filmo, que não é na minha casa, outro na minha casa, tá remendado. Mas é só para leitura. Eu vou gastar um óculos? Ele tá com esparadrapo. Que vergonha! Eu disse que existia outros. Mas vocês não vão se preocupar com isso, né? Vamos lá. Peço aos meus mentores de luz que me usem como instrumento para trazer revelações precisas e objetivas sobre Guilherme Costa Boulos. É Costa Boulos, né? Guilherme Costa Boulos. A energia que eu tenho aqui. Guilherme Boulos. O que pode nos ser revelado? Ele pode entrar como prefeito de São Paulo? O que pode nos ser revelado? Quais ser as intenções dele? E a capacidade dele para governar São Paulo? Por favor, nos revele. Tchau, tchau. Essa energia densa, ela tá pesada, hein? Olha, ele tem que cuidar também. Eu tô sentindo muita ardência na parte do estômago. Ele, com certeza, não é gastrite não. É uma úlcera, tá? Ele tem que cuidar dessa parte. A energia dele deixa bem claro. Esse ele tem um... além dos problemas de fundo emocional tendência a... síndrome do pânico já tá entrando numa depressão aí que eu tô sentindo por excesso de sobrecarga ele também tem um problema aí na região tá? Então, cuidado com o intestino. Cuidado com o intestino. Travou. Vocês estão vendo? Ele deve estar sendo pressionado pelo descondenado, né? Porque, afinal, pra quem não se lembra ou não se tocou ainda Guilherme Boulos seria o único sucessor do Lula. O Lula tá... Já, já, Lula vai sair da política. Já, já, Lula vai passar dessa por uma melhor. Quem seria o sucessor do Lula? Guilherme Boulos. Claro que a energia do Lula vem aqui. Vamos lá. Quem seria, né? Ou quem será? Depende de você. Por quê? Porque o Brasil tá de parabéns, né? Olha. A gente tá fazendo uma limpa aqui nesse país. Agora, tem muita gente... Deixa eu acabar só de cortar pra dar um pitaquinho básico. Tem muita gente com raiva porque o Marçal não ganhou. E eu vi nos comentários... Não nos meus comentários, nos meus vídeos, mas inclusive do Bolsonaro, né? Lá no Instagram. Agora eu vou votar no bolo só de raiva. você vai entregar São Paulo no mundo bom. Isso mostra a sua inteligência? Ou vai fazer pirracinha? Mamãe não me deu o doce, eu não consegui o doce que eu queria, então eu vou fazer xixi na sala. Na roupa, na cama. Pelo amor de Deus, hein? Vai ter que votar em que o teu coração não dá. Não por vingança. Porque aí você se vinga de você e de uma nação inteira. Porque quem segura... A gente sabe a economia do país é São Paulo. Por que que na época do Doriana ele mandou fechar tudo e quase entregou São Paulo pra China? Faltou isso aqui, ó. Por quê? Porque São Paulo segura a economia do país. Caiu São Paulo, arrebenta tudo. Raciocina. Age com inteligência, por favor. Bom, vamos lá. Peço aos inventores de luz que me usem como instrumento pra trazer revelações precisas e objetivas sobre Guilherme Boulos. Ele poderá ser ou não o atual prefeito... o novo prefeito de São Paulo tem capacidade pra isso? Quais são as intenções dele? O que pode não ser revelado? Tchau, tchau, tchau. Por favor, me usem como instrumento. Ó. Gente, tá muito denso a energia. Bom, confirmando. Toda vez que eu puxo a energia do ladrão, do descondenado, as cartas grudam. Eu fico mal pra Dedéu. Tá? A energia é pesadíssima. Inclusive, eu só ando fazendo tiragens pro ladrão lá no clube dos gerações. Lá eu falo sem papas na língua. Aqui eu ainda tenho que falar entre linhas muitas coisas pra não ter complicação. Mais complicação pra cigana, né? Porque a cigana vem segurando a mão dos gerações aí, ó. Dois anos consecutivos recebendo todo tipo de ameaça, de coação, de humilhação, de perseguição. Eu tô aqui. Tá? Eu não estou à venda. Eu sou de fato cigana. De fato um médium. Estudei. Estudei historiologia, estudei numerologia, estudei espiritualismo. Eu não tô aqui jogando coisas ao vento, não. Eu falo com base. Tá? Então, tanto que esse canal é pra gente inteligente. Eu falo isso. Olha que energia. O Lula tá postando todas as fichas nesse cara. Você acha mesmo que ele ganhou na prefeitura de São Paulo? Quem vai governar ele? Você que tá com raivinha aí porque o Marçal não ganhou e quer votar no... Tá tudo bem, né? O outro lá não é uma grandíssima as coisas, né? Mas ainda menos pior. Vamos combinar? Ó! Não sou eu que tô falando as cartas que tão demonstrando. Esse vídeo tem que viralizar. Por favor, manda pro seu coleguinha que tá em dúvida aí. Tá? Porque aqui eu mostro a verdade e as cartas são tiradas na frente de vocês. Não tem truque. Tá? Quem me acompanha sabe. lembrando que isso aqui são previsões. assim como a gente faz previsões astrológicas, previsões numerológicas segundo a cabala. Cabala? É verdade, é cabala. Não existe cabala. A cabala é o nome... é o nome abrasileirado, tá? É cabala. Olha... Eu vou deixar a cereja do bolo pro final. As cartas principais são as cartas centrais. Elas que me direcionam. As outras complementam, tá? Aqui vem uma geral sobre se é possível Guilherme Boulos vencer ou não essas eleições. Se ele tem capacidade de governar ou não. Se ele vai... Né? Eu não sinto o Guilherme Boulos como uma pessoa má. Sabe? Embora ele seja invasor de propriedade segundo o que dizem, né? O que dizem. Eu estou falando o que dizem. Não sou eu que estou dizendo. Né? E que ele seja comunista o que dizem. O que dizem. Tá? Não sou eu que estou falando. Eu, particularmente cigana, não vejo uma pessoa de índole ruim. Tá? Ele até de certa forma apesar dele, né? Apesar dele ser ter ascendente em Hales ele de certa forma ele tem uma certa inocência pra vida pessoal dele. Tá? Não vejo um homem que gosta de aprontar com a mulher dele ele é um homem muito família a casa das estrelas é um homem muito voltado a família sim a casa 33 da chave tá? Às vezes tem alguma até algumas intenções às vezes como veio a casa da criança muito não infantis né? Mas mas que não condiz muito sabe? Às vezes nem a maldade eu tô falando da vida pessoal dele casa 32 e realmente essas eleições ele aceitou não porque na verdade ele ele mesmo não quer chegar à prefeitura ele tem outras intenções na vida dele que eu vejo lá em cima já vou mostrar pra vocês tá? Mas digamos que em matéria de não dedicação mas ele sabe que ele seria o único sucessor do Luna então pelo pela amizade por agradecimento por gratidão né? Aqui é a casa 42 e a casa 41 deixa eu mostrar essas cartas pra vocês eu gosto de mostrar né? Casa 41 casa 42 vocês estão vendo? Ou seja ele não tá feliz por ele mesmo ele não teria se candidatado não mas por agradecimento porque papai Lula pede né? Ele é muito uma pessoa que isso é uma qualidade tá? Pra pessoa já falei que ele é muito inteligente eu sinto energia um homem muito inteligente não sinto energia de um homem perverso como eu sinto no caso do Lula eu falo já joguei pronto tá? As cartas grudaram porque ele é claro ele seria ele pode ser né? o sucessor do Lula porque acabou o Lula ah ele não é do PT mas ele é o sucessor do Lula acabou pro Brasil esse essa esquerda pesada acabou aí vai sobrar uns restinhos eu já falei o Brasil uma casa grande uma mansão cheia de ratazanas vocês já eliminaram boa parte das ratazanas aí vai eliminar as ratazanas todas falta pouco pouco pra isso mas vai ficar os ratinhos né? os filhotinhos né? os carundongos então aí é mais fácil mas se em São Paulo ele for eleito ah vocês podem esperar aí complicações por quê? primeiro que ele não quer então quem vai governar vai ser ele posso falar com precisão pra energia vocês viram as cartas grudando aqui qual tarólogo que você conhece? qualquer um tarólogo cartomante quem que você quer dizer? que as cartas acontecem igual a minha não porque eu trabalho com energia eu sou a única no mundo que trabalha com energia tá? como eu sou a única no mundo que faz a mandana de luz que é o ritual onde eu faço toda a limpeza em todos os aspectos da vida da pessoa material financeiro amoroso e se a pessoa tiver magia negra eu quebro qualquer tipo de magia angolana qualquer tipo tá? magia negra pesada porque eu só trabalho pra luz esse ritual que eu faço que não é um trabalho é um ritual é passado de geração pra geração tá? então eu sou a única no mundo que faz eu posso falar com propriedade ele não quer esse cargo ele não quer e pela energia que eu senti aqui ele não vai governar mesmo ganhando por quê? porque não é pra ele ganhar não é pra ele governar é pro Lula pra esquerda pros aliados eu fui clara então não adianta você que tá com raivinha aí querer votar no Boulos por raivinha e não por vontade própria porque aqui eu sou democrática a gente vota em quem a gente acha que tem que votar mas votar com consciência com responsabilidade especialmente moral e coletiva pensando nos nossos primos nos nossos irmãos quem os tem eu não tenho irmãos eu tenho irmãos de fé como vocês são meus irmãos aqui cada girassol é meu irmão de fé embora eu seja considerada mãe dos girassóis cada girassol aqui é meu irmão de fé então você tem que votar com responsabilidade moral e coletiva pensando na coletividade no Brasil inteiro não pro raivinha não vai agir como uma criança mimada que a mãe dentro do supermercado não quer comprar seu doce você arranca a calça e pisa em cima só falta isso né? mas dando continuidade aqui a minha leitura eu falei enquanto eu tô cortando as cartas acontece o que acontecer não tem cortes o carro do ovo passa né? o carro da sardinha mas a gente tá aqui né? vamos lá o urso junto a casa 43 e os livros já vou falar confirmando aqui o urso é algo contra a gente Guilherme Boulos eleito se eleito não vai governar o estado de São Paulo tá? serão os aliados eles não vão deixar ele fazer o que ele quer já falei não sinto que ele tem uma índole ruim não sinto que ele seja uma má pessoa mas não vai ser ele ele tá sendo usado como um boi de piranha ele é colocado ali pro Lula e seus aliados do maligno governarem tá claro isso pra você? o urso a casa dos livros tem a ver com a nova página de São Paulo e vai ser uma página triste casa do urso já pulou aqui da minha mão não sei o que eu tô falando são as cartas tem dúvida do que significa as cartas? o urso é maligno hein? o urso é pesado tá? o que eu sinto? por que que eu falei? eu vou deixar as né? tudo não vira energia 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 se vocês prestarem atenção teve aí uma uma manifestação né? do Boulos junto a Marta que é a vice dele é a Marta que vai governar pois é ele nós já tivemos a Marta no estado de São Paulo a gente pagava até taxa do lixo foi um péssimo governo você quer isso? só porque você tá com raivinha que o Marçal não ganhou o outro lá concorrente né? não é a sétima maravilha da terra mas pelo menos não é comunista não vai né? pelo menos vai deixar o Tarcísio é que tem que a gente tem que ver isso também ele vai permitir que o Tarcísio continue fazendo a Polícia Militar de São Paulo trabalhar pela nossa segurança tá entendendo né? se o Boulos for eleito acabou a nossa segurança em São Paulo que já não tem já tá difícil de controlar porque o perteio ainda está no poder uma coisa está interligada a outra ou seja voltando é energizado você vê a feição do Boulos ele força o sorriso não é o que ele quer a casa da cegonha ele tem outras ele quer voar longe ele tem outras intenções na vida pessoal dele profissional e essa energia que ele tem de negação que ele não demonstra nem pro ladrão nem pros aliados porque ele sabe que ele não vai governar é o que nos favorece também deixa aqui tá? as intenções do Boulos profissionalmente aqui me vem a casa das montanhas a luta ele tem intenção quando vem a casa do navio é algo longe bem longe como se fosse exterior a casa 3 do navio aqui e frutos ele pode sim tá? receber algum ah se você não ganhar como prefeito a gente pode colocar em alguma coisa pode porque isso existe em política e eu não estou fazendo uma previsão sobre isso porque isso é lógico né? a gente sabe como é que funciona a política né? quando existe aliados você não entrar aqui você entra ali ou entra como secretário de não sei o que como ministro enfim né? porque tem aliados tá? o que eu falei estamos fazendo a limpeza das ratazanas mas ainda existem algumas ratazanas a ratazana mor que é o Lula né? e existem outras ratazanas como cabeça de ovo existe muita ratazana ainda pra limpar mas a gente já deu um passo essas eleições municipais foram a prova viva que o Brasil que é um país limpo dessas ratazanas não é? então a nossa sorte também é que o Boulos não quer o que eu falei ele sabe que ele não vai governar quem vai governar é o Lula os aliados dele né? aí ferrou pra São Paulo porque o Tarcísio mesmo sendo governador ele não vai ter poder pra segurar a polícia de pé aqui não vão entrar na sua casa e se você chama a polícia você vai preso mais ou menos por aí você tem alguma casa vazia que tá precisando de reforma e você nem conseguir alugar ainda por conta disso nem vender cuidado sua casa vai ser invadida porque a gente tem que fazer a divisão social não importa se você adquiriu a casa vamos fazer conforme né? o comunismo manda eee mas não eu vou votar nele porque eu tô com raiva presta atenção presta atenção Então, Boulos tem interação de ir para fora do país Casa do navio e da montanha E olha, se ele escolher alguma coisa para fazer Mediante essa capacidade que ele tem Ele é muito inteligente Para fazer alguma coisa fora do Brasil Ele vai ter frutos positivos da Casa 5 Ele tem sérias propensões para ter um futuro brilhante De realização profissional e também pessoal Fazendo algo no exterior que ele tem vontade Porque ele saiu casa do navio aqui e da montanha E é o que ele quer A energia que ele está jogando é fora É contrária a ser prefeito de São Paulo Isso para a gente é muito bom, porque tudo é energia Nós somos energia Quando a gente morre, a gente é energia A gente continua sendo energia Isso aqui é uma vestimenta carnal, certo? Bom, vamos à cereja do bolo, tá? Segundo a numerologia cabalista Segundo a astrologia Ele não tem muitas propensões para ser prefeito Nem hoje, nem amanhã, nem depois Propensões Segundo as cartas que eu tirei na frente de vocês Eu vejo a lua em ambas as posições É uma casa negativa, é o que está oculto Ou seja, o que está oculto não está mais, porque eu já falei aqui No caso, ele não quer, no fundo ele não quer Ele está fazendo isso por obediência, por agradecimento, eu já falei E as duas cartas ao centro do meu jogo Que são a carta de resposta Casas positivas ou casas negativas Onde eu perguntei se ele poderia entrar como prefeito O prefeito de São Paulo Eu tenho a cobra E eu tenho as nuvens São duas casas negativas E ao centro Eu tenho a casa ao lado, né? Do caixão Que significa um novo ciclo Na vida do Guilherme Boulos Profissionalmente dizendo Então, segundo as minhas cartas Ele não tem propensões para ser o prefeito de São Paulo Primeiro que, embora ele não seja uma pessoa maligna Tenha muita inteligência Seja uma pessoa que quer o bem do próximo De certa forma Ninguém é 100% o perfeito, né? O perfeito morreu na cruz, eu sempre falo Mas não vejo uma pessoa maligna assim como ladrão? Não vejo Mas ele não vai governar Ele sabe que ele vai estar ali E quem vai governar é a Marta O Lula E o resto da história você já conhece Se vocês já leram esse livro Mas O que eu falei Eu tiro aqui as propensões E o melhor caminho a seguir Se você Que está com raiva Eu repeti Você que está com raiva Porque o Marçal não ganhou Não vai com a cara do Nunes Tá? Por inúmeros motivos Eu já falei Eles fizeram Não posso usar Termo pesado aqui Mas uma besteira tremenda Tirando o Salles Que seria Um mega Prefeito Mas é política, né? Aí deixaram o Nunes Eu te garanto Que vai ser menos pior Pra sua segurança Da sua família Pra você poder andar na rua Pra tudo Se você não fizer a besteira De votar Em alguém que não vai poder governar Que é o Boulos Porque aí acabou O Brasil E especialmente São Paulo Vai dar um retrocesso tremendo Então vote com responsabilidade Ele não tem Nenhuma Chance De ganhar Boulos Não tem chance De ganhar Pra Prefeitura de São Paulo A não ser Que as energias Eu sempre falo Deus deu a cada um de nós O dever pítrio E através das nossas próprias escolhas A gente pode mudar o destino De uma coletividade De uma nação De uma cidade Isso pode O jogo pode virar? Lógico que pode A gente lida com energia O mundo tá em constante energia E movimento Então se essas pessoas Fizerem a besteira De votar na Marta Porque é na Marta Que você vai votar E no Lula Você não vai votar no Boulos Não vai ser ele a governar Isso aqui pode virar Infelizmente Se bem que as propensões São grandes Pra ele não ganhar Mas É só você não fazer besteira Agir como criança inconsequente Né? Vamos pensar Em colocar esse Brasil de pé Livre dos ratos Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje Não esquece de deixar o seu like E principalmente Por favorzinho Deixe a sugestão no comentário O que você quer Pra quinta-feira Nosso vídeo Agora, depois de amanhã Coloca nos comentários Tá bom? O comentário mais pedido A sugestão mais pedida Ou o comentário mais curtido É o que virá Quinta-feira Pra vocês Eu deixo a todos vocês Minhas gerações A minha bênção cigana A proteção da nossa mãe Santa Sara Nossa padroeira Que ela cubra cada um de vocês Com o manto dela Que nosso papai do céu Todo poderoso E nosso mestre Jesus Estejam presentes Na casa No coração Nas atitudes De cada um de vocês Até quinta Se papai do céu Permitire Santa Sara Nos abençoar Fiquem na luz Que haja luz Amo vocês Beijo da senhora Na gratidão 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 Tchau De quatro pessoas Envolvidas Como se fosse algo De uma pessoa louca E não levantar suspeitas De quatro pessoas Envolvidas O que levaria a morte Do Bolsonaro Dois homens Que já estiveram no poder Antes de Bolsonaro também Seja muito bem-vindo A família da cigana Teremos conteúdos Toda semana De diversos assuntos Casos Acordagens espirituais De uma forma mais ampla Entre outras também Outras previsões Inéditas Da cigana E a cigana aqui Sem papas na língua Trazendo na íntegra Para vocês Através da espiritualidade De luz Previsões inéditas Gratidão Beijo da cigana Vamos aos vídeos Tchau